Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Recalio Informática. Estamos aqui com o Samsung Odyssey Control. Esse notebook aí diferenciado da Samsung aí, tá? Um notebook bem robusto aí. E após a instalação do Windows 11, tu não conseguiu instalar alguns drivers aí, tá? Instalamos já o GeForce Experience para a placa de vídeo, porém ficaram esses dispositivos aqui sem a atualização dos drives, tá? Então eu vou te mostrar aí como é que faz essa atualização de maneira simples e rápida. Lá no Samsung nós encontramos os drives, tá? E a gente vai vir aqui na Microsoft Store e vai baixar o Samsung Update, tá? Demora um pouco e a gente vai baixar ele agora. Tchau. 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 E a partir de agora, vamos fazer a busca dos drives aí. Notem que buscamos os drives. Chegamos à conclusão de que não funciona para o Windows 11. Então, se você tiver um notebook Odyssey Control da Samsung, não tente instalar o Windows 11, pois os drives aí não estarão disponíveis. Mas, utilizamos ele ali de forma normal. A placa de vídeo a gente usou o GeForce Experience, funcionou de maneira normal e não tivemos nenhum problema. Apenas que não tivemos como instalar o resto dos drives.